Atenção Brasil, notícia urgente. A Avenida Paulista vai parar no 7 de setembro com a principal pauta ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro, o principal organizador desse evento, já está convocando vários aliados para estar presente nesse dia e a gente vai estar lá filmando para levar informação para vocês. Olha só, até o bilionário Elon Musk tenta inflamar bolsonaristas contra Moraes no 7 de setembro. O bilionário, dono da rede social X, Twitter, suspensa no Brasil por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, compartilhou o post com imagem gerada por inteligência artificial com o chamado para a defesa do discurso livre e protestar contra o abuso do judiciário no 7 de setembro. Então, milhares de pessoas vão estar presentes e a gente vai estar lá para mostrar para vocês muitos aliados de Jair Bolsonaro que estão apoiando essa causa, como o deputado federal Nicolas Ferreira, que é um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, que está nessa causa pelo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nicolas Ferreira, que teve sua rede social X também bloqueada aí, outro apoiador de Elon Musk, vai estar presente nessa manifestação, muito provável. Outro que está cobrando demais, Rodrigo Pacheco, sobre o pedido de impeachment de Moraes, é o senador Cleitinho, é isso mesmo. O senador Cleitinho chegou até falar que ia dar voz de prisão a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, caso ele não coloque em pauta essa questão do impeachment de Moraes. Porque, segundo Cleitinho, se não pedir o impeachment de Moraes, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai estar cometendo um crime de prevaricação. Olha só, Cleitinho falou que ia dar voz de prisão a Pacheco, se não pedir o impeachment de Moraes. E agora, no 7 de setembro, vai estar essa confusão toda na Paulista. Com certeza, muitos aliados de Jair Bolsonaro, como Cleitinho, Nicolas Ferreira e tantos outros, vai estar presente nesse ato histórico com a principal pauta, o impeachment de Alexandre de Moraes. Olha só, abaixo assinado para esse impeachment de Alexandre de Moraes, já bateu 1 milhão e 300 mil assinantes, agora no dia 2 de setembro. E a próxima meta é 1 milhão e meio de signatários, até dia 7 de setembro, no dia dessa manifestação que vai parar a Avenida Paulista. Mais uma vez, eu repito, eu vou estar lá fazendo a transmissão ao vivo, levando a informação para vocês, para que vocês tenham conhecimento da magnitude desta manifestação gigantesca. O 7 de setembro, vale lembrar que já é uma manifestação histórica, já é um dia histórico no Brasil. Mas a principal pauta na Avenida Paulista vai ser o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro fazendo essa cobrança, Nicolas Ferreira, Senador Cleitinho, a família Bolsonaro, Carlos Eduardo, todos os filhos de Bolsonaro, com certeza, vai estar lá em cima do trio elétrico, falando, sentando o aço, e a gente vai estar lá para filmar e levar informação para vocês do que realmente está acontecendo no Brasil. Uma coisa eu tenho que falar para vocês, não é tão fácil concluir esse impeachment de Moraes. Temos que ser sinceros, porque isso seria algo inédito no Brasil. Nunca aconteceu o impeachment, a destituição de um magistrado no Brasil. Seria algo histórico, tá certo? Então, precisa provas contundentes, muitas coisas seríssimas para poder se enxergar o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas a manifestação vai estar muito forte, não tenha dúvidas. Você tira pelo número de assinantes que assinou o baixo assinado. 1 milhão e 300 mil pessoas já assinou esse baixo assinado para o impeachment de Moraes, tá certo? E a meta é 1 milhão e meio até 7 de setembro. O Elon Musk, como eu falei para vocês, um cara muito influente aí nas redes sociais, se manifestou, publicou um pôster sobre essa questão do 7 de setembro, como vocês estão vendo aqui a informação na tela. E isso influencia cada vez mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam de usar o X no Brasil, como o Nicolas Ferreira, que teve o seu X cancelado aí, bloqueado, né? E agora nem o X funciona mais no Brasil, porque a gente sabe que teve aquele bloqueio. Alexandre de Moraes deu o prazo para o Elon Musk regularizar a situação. E o Elon Musk não regularizou, ele tirou do ar, cumpriu aí a sua palavra. E agora está o X bloqueado em todo o território nacional. Mas voltando aqui sobre a manifestação, o bicho vai pegar nesse 7 de setembro, porque centenas de milhares de pessoas vai estar na Paulista. Acredito que 1 milhão de pessoas vai bater nessa manifestação no 7 de setembro, que já é um dia histórico. Para vocês terem uma ideia, só o baixo assinado até dia 2 agora de setembro já tinha batido 1 milhão e 300 mil de apoiadores, né? E a meta é bater 1 milhão e 500 mil de signatários até 7 de setembro, no dia da manifestação na Paulista. E eu vou estar levando essas informações para vocês em primeira mão, fazendo essa cobertura sobre o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro vai estar lá com o Nicolas Ferreira, com o senador Cleitinho e vários apoiadores, os filhos de Jair Bolsonaro, todos aqueles que apoiam da extrema direita, vai estar cobrando esse impeachment de Alexandre de Moraes. E eu vou levar essas imagens para vocês ao vivo, nesse dia histórico na Avenida Paulista, com a principal pauta do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. As acusações contra Moraes é que Moraes estava fazendo secretamente investigações de aliados de Jair Bolsonaro. Essas são os principais argumentos do Nicolas Ferreira, do senador Cleitinho, do próprio Jair Bolsonaro, de que Alexandre de Moraes estava investigando secretamente aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o bicho vai pegar na Paulista agora no 7 de setembro. Eu vou estar fazendo as imagens ao vivo para vocês sobre toda essa questão. E sobre a questão do X aqui no Brasil, a gente também está comentando sempre sobre esse assunto e acompanhando as últimas informações sobre o X bloqueado no Brasil do bilionário Elon Musk, que está aí tentando inflamar o bolsonarismo no Brasil para que o pessoal também esteja na Paulista nesse 7 de setembro. Elon Musk, que é um grande influenciador nas redes sociais, o dono da plataforma X, o bilionário com grande proporção nas redes sociais, inflamando o bolsonarismo, chamando para esse grande ato, essa grande manifestação histórica no 7 de setembro na Avenida Paulista. é neste sábado e a gente vai estar lá levando essas imagens ao vivo para vocês. Ex-presidente Jair Bolsonaro com certeza vai estar lá fazendo a sua fala, as suas críticas contra Moraes. Nicolas Ferreira, a gente vai levar todas essas imagens para vocês. E o senador Cleitinho, que está criticando demais essa questão do pedido de impeachment, inclusive ameaçou Rodrigo Pacheco de voz de prisão, caso Pacheco não coloque em pauta esse impeachment de Alexandre de Moraes. Pessoal, olha, eu espero vocês no sábado aqui no nosso canal, porque eu vou estar lá levando as imagens em primeira mão para vocês. Vou pegar o ponto mais estratégico lá na manifestação para poder estar mostrando a imagem diretamente desses grandes aliados aí de Jair Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, que vai estar presente nessa manifestação para levar a imagem para vocês de tudo o que vai estar acontecendo sobre esse dia histórico na Paulista, 7 de setembro. Vale lembrar que o 7 de setembro já é um dia histórico no Brasil. Já é um dia histórico, mas a principal pauta na Paulista nesse 7 de setembro será o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Eu ponto com a presença de vocês e vou estar fazendo essa transmissão ao vivo e vou levar as imagens exclusivamente para vocês nesse 7 de setembro. Pessoal, quem não se inscreveu no canal ainda, eu vou pedir por gentileza para se inscrever agora, ativar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo, porque aqui a gente está ligado na notícia e levando a informação para vocês em primeira mão, tá certo? Então, comente também sobre o que está acontecendo aqui na política brasileira porque o seu comentário é indispensável para nós, tá certo? Estamos acompanhando também o caso da Venezuela, a crise política lá do ditador Nicolás Maduro e levando para vocês também essas informações em primeira mão. Então, por isso que é importante a sua inscrição no canal para ficar por dentro da notícia, sempre ligado das notícias do Brasil e do mundo. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até sábado, ao vivo, lá na Paulista, nesse dia histórico, nesse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, essa pauta principalmente voltada para esse impeachment de Alexandre de Moraes. até sábado, se Deus quiser, na transmissão ao vivo e a gente traz novas informações a qualquer momento. Até logo!